Olá aos Decenas em Casa, meu nome é Liliana Vieira e vou recitar do Max Sander e Tia Siller. Eu espero que você nunca peca essa sensação de brindade, você come o suficiente, mas ainda mantenha essa fome, que você nunca apenas respire, que o universo proíba qualquer amor que te deixa de mãos vacias. Eu espero que você ainda se sinta pequeno quando estiveres ao lado do oceano. Quando uma porta fechar, eu espero que outra se abra. Me prometa que darás ao destino mais uma chance de lutar. E quando tiveres que escolher entre sentar ou dançar, eu espero que você dance. Eu espero que você dance. Eu espero que você nunca temas aquelas montanhas lá longe. Não te contentes com o caminho mais fácil. Viver pode ser arriscado, mas vale a pena se arriscar por ela. Amar pode ser um erro, mas vale fazer-lo. Não permitas que nenhum perverso coração te volte amargo. Quando estiveres por desistir, reconsidera, dê aos seus lá em cima mais do que uma rápida olhada. E quando tiveres que escolher entre sentar ou dançar, eu espero que você dance. A vida é uma roda em constante movimento que nos carrega juntos. Me diga, quem quer lembrar dos anos e imaginar aonde eles foram? Eu espero que você dance. Eu espero que você dance. Eu espero que você dance.